O começo voltou aí? Voltou aí, vida? Voltou, Lucas, voltou. Estamos aqui já ao vivo na stream, tudo certinho. Já foi o FAC, então. Já foi o FAC e o Sam Storm venceu. Então, tá valendo aqui o segundo mapa do confronto da Intel Challenge Katavitsa 2015. E o Prato Feminino com 30 mil dólares em premiações. Grande final, Sam Storm contra Bad Monkey Gaming e a Bad Monkey que o Silvio sai na frente ganhando em mapa zero. Bad Monkey da Irene, Zaz, Juliano, Vilga e Sônia enfrentam a Faith, Shift, Ivy, Queen e Q e Clive. Me confundo. Então, a Zaz conseguiu pegar o primeiro jogador aqui nesse avanço. Vamos lá, Tb2. Enquanto a Clive desceu. Não, desceu para o outro lugar. Pela metrô mesmo. E o Cusci foi pegar mais uma iluminação. Quatro plantadas para a equipe terrorista. Enquanto isso, vai tentar dominar a rampa de volta, mas está dormando. Faz uma bala aqui, jogadora. Shift. Vai vindo pela rampa de volta, pegou mais um. E aí, a Vilga vai estar saindo do meio da smoke para tentar fazer alguma coisa, mas já estava marcando por ela. Belo redomínio de bomba da equipe do Sam Storm que sai na frente do mapa NUC. Não, e é uma tática que eu particularmente vou copiar algumas coisas, você entendeu, vida? Por quê? O que eles fizeram? Larguei o fora, eu fico com o galpão, beleza, para passar fora aí. Só que eu jogo recuado os dois bombos. Eu jogo um dois no A, dois no B, com um duto, já sabendo que pode passar fora. Então, é uma tática muito boa desse Sam Storm, que não está brincando, não está de brincadeira. Está de P90, de famazinha, entendeu? Não é igual a Bad Monk, que está desrespeitando as meninas. Pois é, tá? Jogando sério. Olha só o avanço rápido na rampa, hein? Quer nem saber para cima da frente, ela conseguiu segurar as duas com a P90, terceira, mas aí não consegue ficar mais nada. Tanto isso, já desce. A Shift não, continua por aqui, pelas por cima. Galera, nas últimas duas, então. Round perfeito. Não, perfeito não, porque perdeu uma jogadora, mas o resto está de boa. É, e a P90 que vem muito criticada aí pelos jogadores aí, abaixo do nível do global aí, que acha que a P90 não é arma e tudo mais. É, mas vai lá, Vi. Vai jogar de P90 lá, você vê, tanto que é bom. É isso aí, ó. Tem que matar todo mundo de P90 mesmo e conseguir o round para a equipe. Importante, é isso aí, galera. E vamos lá para mais um round. É forçada as meninas aí da BMG, hein? Forçada da BMG e vão vir para B1 rápido. B1 rápido por cima da Shift, tipo da Queen, que está muito cego ali por cima. E vai tomando bastante dano. Ela caiu, quase que ela se matou na queda, mas ela sobreviveu. Mas aí depois foi eliminada rapidamente. A Ivy, ela tenta o smoke da terra, tenta subir o catch, a Shift não deu muito certo. E aí a Ivy e a Clive são as últimas duas jogadoras, dando muitíssimo certo. É forçado da Bad Monkey Game. E tinha garantido aquele armado no primeiro ponto. Galera, se estiver travando um pouquinho a stream, é por causa da chuva. Está chovando pra caramba aqui no Floripa. E relepejando também, vocês vão escutar de vez em quando aí um... E aí, pelo que a gente percebeu, Bida, o time da BMG está fazendo isso. Tem que ficar o quê, a Semistorm? Eles só vão ruxar. Ela só vão ruxar. Não tem conversa. Ela estava fazendo rush desde ontem do jogo lá. Não tem creme demais. Sabe por quê? O time da Semistorm não está preparado. Você percebe que eles ficam meio perdidos, sei o que lá. Parece que não está confiante que pode ganhar. Entendeu? Tem que estar mais confiante. Tem que parar a mira e falar assim, entrar vai tomar uma bala. Tem que ser desse jeito, senão vai perder o jogo. O time da Semistorm vai fazer um round de eco nesse ponto. Vamos ver se eles vão estar confiantes. Elas estão confiantes, mas... Elas têm muito mais experiência do que as jogadoras do Bad Bunny, cara. Então... Nesse palco aí onde elas estão, também deve estar nervos à fora da pele, cara. Eu imagino, pelo menos. Quem vai descendo o ducho nas costas da Clive vai marcar passagem por aqui. Enquanto os jogadores da equipe da BMG já dominaram e vão plantando o C4. Plantou aqui? Não, não conseguiu plantar. Parou de plantar o C4 da Irene. E vai ficando complicado. A Queen e a Clive vão pegando os kills. A Clive buscou mais um. Aquela única fama vai fazendo um estrago e deixa tudo nas mãos da Irene. A C4 não foi plantada. Ela tem 45 segundos para trabalhar o round ainda. Então, isso pode ser bom. Ela pode vir encontrar a Queen. E se ela pegar a Queen primeiro... Fecharam a porta na cara. Se ela conseguir... Não, mas vai plantar não vai, né? Clicou. Apareceu a face. Pegou a primeira. Encontrou a Shift também. Vai esperar a Queen aparecer. A Queen não aparece de forma alguma. Agora clicou. Vai plantar direto. Vai plantar direto. Vai vir a Shift por cima. Deu a cara e conseguiu a eliminação. A Queen. Então, dois kills para a Queen. Dois para a Clive. E dois a dois. Não, três a um, na verdade. E você percebe que o time da Sam Storm faz uma coisa que muitas das vezes nem a gente pensa. O que eles fizeram? Ó, vamos ruxar miolo? Dominar miolo. Opa, pera. Então não tem miolo, não? Vamos todo mundo descer. Foi o que aconteceu. E aí o que acontece? Não foi atrás de Frag. Que é muito o cara dessa aí faz. Tá sobrando um X3. Vou dar a cara aqui e vou ver se eu ganhar. Morre um, morre outro. Fica no X1 e perde o round. Não, ficou recuado e esperando clicar. Clicou, fora deu estreito. Então jogou muito bem a time do Sam Storm. Eu, eu acho que jogou bem, Lucas. Mas acho que deveria ter dado a cara juntas, né? Se a Queen tivesse aberto, tivesse dado a cara junto com as outras duas que apareceram por cima, seria um pouco melhor do que ela realmente ficar escondida. Deu certo, né? Porque senão poderia ter sido eliminado porque a jogadora de terrorista estava muito esperta com isso. E acabou sendo aquela preocupação a mais. Enquanto isso, a Queen tá chegando aqui pelo Cat. Vai dar a cara, vai enfrentar por ali por fora a Juliano. E já tomou um tiro. Sem colete a Queen. Ela tá com 4.200 dólares pra gastar ainda e tá sem colete. Deve ter esquecido de comprar. Vai descendo já pro bom site B aqui da Badman. Que depois de ter eliminado a rampa Zass pegou. O Bajor encontrou a Rive de costas por aqui. Não entendeu nada que tá acontecendo. O semestone tá faltando pouca comunicação pra elas. Enquanto a Queen e a Clive tão vindo pra cá, pra B1, pelo duto. Pra B2, pelo duto. Vai aparecer agora a Shift. Tem jogador de dois lados. Juliano, primeira vez. A Sona também buscou uma eliminação. E vai vencer esse round de novo. Badman de game. 3 a 2. Então, e a Clive vai pra onde, Clive? Era melhor você fugir pra base terrorista e corretar essa WP. Ela tá indo onde vai ter jogadores aqui na rampa. Vai enfrentar a Irene. Certou, nossa, cai sem mira na cabeça dela. E aí, é eliminada pelas aças. E aí, faltou um pouco de experiência, né? E aí, guardava pro outro round. E conseguia jogar com suas companheiras. E o que tem que fazer a Semestore? Tem que fazer o seguinte. Você viu a Virtus.pro jogando contra a Kate Stars? Tem que copiar, pô. Se tá lá pra você ver, vai lá e copia. Você entendeu? Não é pegar e ser cabeça dura. Não. A gente tem a nossa taxa. Não existe isso hoje. Você tem que copiar mesmo na cara de pau. Porque se ganhou de 14 a 1, é porque sabe jogar. E tem que fazer esse tipo de Semestore. Não foi o que fez. Jogou uma da P fora. Ficou sozinho na B2 e dois no A. Sem nenhum back pro B não dá, pô. Tem que copiar o time da Semestore. Realmente. E antes que o pessoal comece a me mirar... Já tô me zoando. HS, vírgula. Sem mira na cabeça. Entendeu? Faz sentido. Também, de vez em quando, eu grito ainda um HS... Headshot na cabeça. De novo, volta pro Echo a Semestore. E pescou de novo. A Clyde agora levou a Sony. Vai encontrar a Juliana ali por cima. Chama a atenção desse canto. Juliana vai fazer uma grada boa. Bernada aqui pra cima da jogadora. Enquanto marca aqui a passagem da Queen. A Vilga. Nada ainda. A Clive já desceu o metrô. A Queen vai voltar. Agora sim. A Vilga teve a chance de levar a jogadora. Não conseguiu. E a Queen, o que é isso? Atropelou. Atropelou a jogadora. Acho que o pessoal da Semestore pode jogar só de pistola, hein? Tá dando muito mais trabalho. A Irene vai descendo na rampa nas costas. A Sasha já tá quebrando tudo por aqui. Vai encontrar com a Clive na descida. E conseguiu uma diminuição. 18 segundos. Foi um tempo fantástico pra qualquer forma, a Irene. Bom pra plantinha, uma smoke pra garantir esse plant. Enquanto a Faith tá chegando nas costas. Vai encontrar com a Juliana. Seu jeito ela vai entrar cravada na Juliana. Enfrentou a Juliana de frente. Mas a Juliana deu a cara. E conseguiu buscar a eliminação. Falta agora só a Queen. Que vai fugir. Vai aguardar a sua K-47. Ou pelo menos tentar aguardar. E é ponto, mais uma vez, do BMG que empata já o jogo 3x3. Exatamente. E aí o que tem que fazer o time da Semestore? Fala baixo, Henrique. Eu vou sentar o braço pra você. Eu não tô bom, não. Deixa eu te falar aqui, B. É o seguinte. Tem que fazer assim. Beleza. Você quer jogar com o jogador só no B? Então, faz o back do catch vir mais rápido. Porque se ela morrer no B, tem... Ó, como é que tá jogando Semestore? Tá ficando uma jogadora no catch vertido. Outra jogadora em cima da amarela. Então, como que vai ser o back pro B? Ou você caiu da amarela, desce pro 2 e espera a vinda. Ou então, quem tá no catch, desce e ajuda quem tá no B. Mas não é assim que o time da Semestore fez no round passar. Tem que fazer isso. E é rush de novo B1, cara. É rush B1 e não vai ter tempo de fazer... Eita! Quem faz a Yove? Segura as duas jogadoras. Não tá segurando mais. Ela descida, na verdade, Duto, parece. Tá bem de mão de game e não vai dar nada certo. A Queen já piscou mais uma. A Shift pega a outra. E aí a Viúva desceu Duto. Mas já tá na cola dela, Queen. Não vai lá plantar, viu? Encontrou a Queen dentro do Duto. Já acertou um HS. E aí joga umas três jogadoras vivas aqui da equipe do Semestore. A Viúva não vai ter como plantar essa conta aqui não, né? Ela pode chegar, clicar e fazer outra coisa. Ela vai tentar plantar direto. Será que a Fife? Marcando aqui só a saída do vidro. A Viúva vai... A mira nela. Contida por enquanto. Pode marotar a Viúva se ela avançar pra cima da rampa. A Jovem não sabe de ela se tá. A Fife vai olhar pro lado da Viúva. Vamos ver pra esse. Não tá, mas vai ser... Olha o desencontro. Que azar agora, jogadora. E aí a Clive e a Shift estão jogando nesse 1x2. A Viúva deu o fake de tela. Vai voltar. E ela voltando pra B e ela voltando pra A. Mas ela vai voltar no lugar onde a Shift tem controle. Que é o Cat. Subindo aqui a Viúva conseguiu escalar. A Shift não conseguiu eliminar ela no ar. Vai descer o bomba e vai plantar C4. Vai garantir pelo menos dinheiro pra sua equipe. Enquanto vai aparecer agora dois jogadores. Um de cada lado. Contou a Clive por ali. Vai eliminar essas jogadoras. E vai levar outra não. 1x4 quase vencido pela Vilga. Marotando muito. Muito inteligente. Mas perdeu o ponto no finalzinho. É, e quase que perde o 1x3. Por quê? O que tem que fazer então? Ó, vai deixar eles clicar no bomba? Então beleza. Eu que tô na rampa, eu vou recuar. Eu não vou ficar... Eu não vou dar as chaves pro azar, pra Lady Murphy, pra mulher pra aparecer do lado esquerdo. Outra coisa, a Cave, ela sabe como é que fala o nome dela? Que esse nome é muito estranho. Tem que dar uma jogada junto. Tem que jogar junto. Tem que fazer o quê? Ah, então eu vou jogar no duto com você pra me subir mais rápido e jogar com você. Mas, toma cuidado, tipo a Sam Storm. É, e eu venci no round tranquilamente. Iam poder juntar bastante dinheiro. Mas acabaram o programa em várias armas. No final das contas, ficou com uma só no final. Isso significa que um round bom da Bad Bunny Game é de volta pro Eko Sam Storm. E isso acaba tanto com a moral, quanto com as chances de fazer um bom round certeiro aqui pro Sam Storm. Olha a tática das alas. Faz uma faixa de postura, avança por aqui, mas acabou não seguindo a Shift. Escapou da flash dela por um pouco, contra a Sonya. E a Irene já entrava também por aqui dentro. Aí a Faith esperava que não tinha entrado ainda. Conseguiu marotar a Sonya pra cima dela. Portanto isso, caiu a Clive lá por fora. A Ivy se esconde aqui no Boltz e vai tomando um passante tiro da Irene. Deu a cara pra Sonya. Tá fundo dele, pescou a primeira. Agora você tá com o Usk em suas mãos. E a Vilga chega pra acabar com ela. Queen vai dar uma volta pelo metrô. E a Shift chegando pela rampa. Então vamos jogar separado das duas jogadoras da Sam Storm. A Shift fazendo bastante barulho. E a Queen pulou e encontrou a cabeça. Viu aqui o corpo da Juliano. Mas não conseguiu a finalização. E o Cotairine acerta sim. Agora sim. Garante então mais um round. Pra BMG. 4x4. E sem dinheiro. O Sam Storm, como te falou. A Shift, que é uma das mais bonitas do time dela. Tem que fazer o seguinte. Tem que parar a mira, gente. Tá saindo da smoke, você tem que matar. Então por que vai adiantar a smoke? Se você não tá confiante, você vai sair da smoke. Para a mira e mata todo mundo. Tá saindo da smoke, eu tô aqui marcando. Tem que matar os três que saem. Não tá confiante a Shift. Desde ontem. Desde ontem. Que elas vão cair as duas ali. Já caiu a casa na rampa. Falta Juliano. Na verdade, Juliano é terrorista, cara. Nossa, eu tô perdido já no jogo. A Cláudia é eliminada. Ela e a Queen, cara. Eu fico olhando o chat e eu fico perdido. A cara só fala besteira. A smoke no pantalho. A vilga atropelada pela Queen. E vai aparecer pra Juliano por aqui. Tentando acertar a cabeça dela. Ela não vai ter nenhum sucesso. Vai tentar fugir. Não conseguiu. A Ivy. Marcava aqui dentro do duto. Mas não tem nenhuma jogadora por perto dela aqui. Pra poder marotar. Mas ela pode encontrar aquela carga 37 aqui. Recuando. A outra jogadora e guardar. Seria muito bom. Demorando um pouco a Ivy. Vai Ivy. Pegue e vai embora, minha filha. Não vai explodir junto com a bomba. Se já não vai. Tirou a esquina, tá tranquilo. Win. É uma coisa que as breves tem que ter vaidade, né, vida. Tem que passar... Talvez. Mal cabelo. Mas voltando aqui o assunto. O que que acontece? A CM Storm tem que estar mais confiante na mira. É o que tá faltando. Por que? O Halt passar, elas perderam por causa de uma smoke. Que a smoke tava pra elas e ter a vantagem pra elas. Então, como é que tá fazendo o time da BMG? Tá aproveitando disso e tá rushando o B no meio da smoke. Tem que parar a mira e esperar sair da smoke. Aí ela vai a BMG de novo dentro da smoke. Flash, flash, smoke. Lá vão elas. Bom site A. A Queen fica muito cega, mas a Ivy não ficou. E ela conseguiu segurar a passagem do metal. Porque isso era só um fake. Já vai em direção ao bom site B. E a Shift já perde a domínio da rampa de novo. Desceu a Faith por ali junto com ela. Então, está sendo eliminada. Enquanto a Clive está aqui próxima. Vai poder impedir o plant. Não tem uma smoke pra complicar a situação. Ela já fecha aqui a porta. Enquanto a Ivy vai marcar nas costas. Sola de novo. Soa a Clive agora. Vai enfrentar as duas jogadoras por baixo. E foi eliminada mais uma vez. Aí não faz bem, né? O time da CM Storm. A gente foi comentando assim. O BMG... Ah, o time da Badmonkey. Até agora se você for parar. Me fala qual que é a padrão da Badmonkey. Não tem. É só a Rush. Então, o time da CM Storm tem que estar preparado pra isso. Você entendeu? É só a Rush. Como é que a gente vai fazer? Por que que no pistol elas ganham? Porque elas não tem medo. Elas jogam junto. Elas vão pra cima. Por que que não faz isso na armada? É por isso que de pistas estão jogando tão bem, né Lucas? Estavam conseguindo garantir bons pontos. Mas agora já a Badmonkey fazendo esses seis aqui, cara. Tá bem sossegado já esse primeiro half pra elas. Elas vão dando a volta aqui pra debaixo do Cat. E tá escutando isso o CM Storm. A Faith tá escondida ali embaixo do Cat. Tem a Ivy por cima. A Faith já perdeu a cabeça. E a Ivy tentando malotar. E conseguiu. Paralotou bastante a primeira jogadora, mas... Entrou ali as outras pra poder fazer a cobertura. Sobrou a Shift. A rampa. Tem uma arma pra recuperar, será? Tem uma arma pra recuperar? Vai tentar surpreender agora alguma das jogadoras na saída. Pois é. E complica, né? Já vai pro sétimo round do time da BMG. Que a gente viu que a vantagem é CT. Não tem a dúvida disso, galera. Esse mapa é CT, é total CT. Se seu time consegue fazer mais que 10 rounds de CT, tem alguma coisa errada. Você entendeu? Porque é CT e é provado. Todos os jogos que a gente viu do Major, na Nuke. Todos os times fizeram mais que 10 ou 11 rounds. Você entendeu? Então, o que tem que fazer o time feminino? É copiar. Chegar lá, pegar a DM e pegar a rotação dos caras. Como é que eles estão fazendo. E é isso que tem que fazer. Aí eu... Até pode ser um pouco menos que 10 sounds. Mas quando o cara ganha o pistol também, né, Lucas? Ganha o pistol e ganha o primeiro anti-echo. Não deveria ter tomado tantos sounds assim no semestorno de forma luma. Isso. Eu vou dar errado enquanto a Zaza vai preparar de novo aquela flecha dela. Será? Ou vai querer barotar dentro da Smoke. Faz uma smoke mais avançada agora a Faith. Se vacilar. Zaza tá muito barotada por ali. Conseguiu dar bastante dano. Vai conseguir eliminação. Vai buscar a segunda jogadora. Mas a Shift atropelou. Aí vem a Sony agora pra cima dela. A Shift veio com confiança. Puscou a segunda jogadora. Mas ela tá em uma posição aqui. Se viesse pra cima dela, a Irene a viu. Ela não teria pra onde fugir. Agora sim. Enquanto isso, a Juliana vai marotando por fora. Ninguém sabe da posição dela. A Cláudia pode ver. A Cláudia pode ver. E em fio. Mas ela quase perdeu a cabeça também por isso. Tá preocupado agora com passagem de baixo do Cat. Enquanto isso, a Vilga e a Irene vão vir de volta pra cima da Shift. Já passou a primeira. Vai passar a segunda. Só o bracinho. E acabou errando todos os estilos da Shift por causa disso. Atropelou ela agora a Vilga. E já tá aqui por baixo a Juliana sem ninguém saber. Então vai descer o Duto, a Ivy. Pode dar de frente com a Vilga. Vamos fazer... Parece que a Ivy percebeu a posição da jogadora. A Cláudia tá no Cat ainda. A Quinn tá ruxando no miolo. Enquanto o C4 agora vai ser plantado sem smoke, sem nada. A Quinn desceu o Duto. A Cláudia também vai fazer a mesma coisa. Quebrou o Duto pra descer. E agora vem a menina do Juliano. De novo, só mostrando aqui a cabeça. E dessa vez deu errado. A Quinn conseguiu prescicar a primeira. Mas aí caiu a Cláudia. Falta Ivy saindo do Duto. Encontrou a Irene por baixo. Conseguiu essa eliminação. Sobrou as mãos da Vilga. Na rampa. Esperando que a Quinn saia de dentro do vidro. Não saiu. Vai fazer uma flash. Vai fazer uma flash. Mostrou sua posição. Entregou aqui. Está onde está. Segou também bastante a Quinn. Mas não conseguiu acertar nenhuma das duas jogadoras. Vai garantir esse ponto. Então. O CM Storm. 7x5. E conseguiram um ponto importante. Porque jogou muito mal a Shift lá na B2. Por que que não... Beleza. Vocês fizeram o piso e tudo mais. Por que que não pensam no Tech Tech até agora? Entendeu? Sai comprando tudo aí com TG de Smoke Flash. Se não está dando certo. Parte para o Tech Tech então. Não está confiando na mira. Se você não dá conta de jogar de Tech Tech. Porque aí você tem que deposentar do cenário. Aí parece que o Red Bank vai de novo postar aqui na... Nervosivo das girls da... Da Sam Storm. Vai avançar rápido em direção a B1. Mas a Quinn estava bem emocionada. Pegou um. Pegou dois. Pegou três aqui do catch reto. A Juliana agora se virou e tirou a cabeça dela. Enquanto isso... Enquanto pegou três... Não. Pegou dois a Quinn. Pegou um a Ivy. Foi só isso que conseguiu tirar o round aqui do Sam Storm. Enquanto desceu o Duto. A Juliana vai botar seu quarto direto. A Faith está chegando na cola. Desceu o Duto quebrou. O Duto que encontrou com a Juliana. E ganhou. Na trocação. Jogou igual o homem agora a Juliana. É que pra mim de homem ela não tem nada. Eu conversei com ela. Ela é meiguinha e tudo mais. Você entendeu? Gente boa demais. Humilde. Por isso que ela tem uma fan base enorme lá fora. Então... E o time do Duto Sam Storm não tá bem. Não tá bem o time do Duto Sam Storm. Tem que melhorar demais. Não é querendo falar não. Mas o time feminino tem que copiar. Se eu copie e meu time copia, por que elas não vão copiar? Lá vem a Juliana. Fica muito sério. Aqui o Fife vai segurar. Segura duas. Segura duas na passagem. A Shift não consegue ajudar. É apenas o último nas mãos da Shift. Chegou por... Chegou por D50. Outra jogadora. E agora... Sobra na Clive. Sobra na Clive. Ela tá chegando por aqui. Tem um vidro na frente dela. Vai enfrentar. Zasquinha. HS pra cima da primeira jogadora. Quase que acertou no meio da smoke também. A Irene. Vai jogar esse 1x2 ainda. Com chance de vencer. Vai dando um pouquinho de dano... Nela a Irene. Mostrou só aqui a cabeça. Ih! Mostrando só a cabeça. Atirou. A da outra jogadora. 9x5 então. 9x5 e... É isso. A gente até agora não viu uma Tech Tech na B2. A gente não viu a... A Kayle lá. Como é que fala? Kayle? Live. Eu chamo de... Live. C-L-L. É, C-L... Parece o Clive, né? C-L-Y pra você não ver. É, e... Ela não tá jogando muito bem fora de J&P. Ela não tá conseguindo pôr a AWP ali em prática. Então, eu tô discutindo bastante. Aí... Você mencionou na Tech Tech, né, Lucas? Mas, pô... Com todo o respeito, também tem... Problema da... De dinheiro, né? Elas não conseguem juntar. É, acho... Mas elas não esperavam que eu ia perder o... O Anti-Eco, né, Lucas? Aí fica difícil. Até pensou em ganhar. Quando o Julino faz mais muito, vai entrar dentro dela. E a entrada é pra B1. A entrada é pra B1. Quem tá por ali, por dentro é a Queen. Tem que segurar. Levou a Sonya. Vai encontrar as asas também. Quase. Leva as duas. Mas acaba caindo. Ninguém mais pra ajudar esse bombo. Vai chegando nas costas. Atropelando aqui a Shift. Enquanto a Clive também tentou atropelar. Mas não deu muito certo. E aí foi subindo o Cat. A Ivy também subindo aqui a escada. Bang. Dá a cara. Não tem ninguém aqui do lado do Duto. Contra a face. Subindo o Cat ganhou um tio. A gente não é Irene. Mas ficou nisso mesmo. 10x5 pra equipe terrorista nesse mapa. E logo pra Edmonkey que já venceu o primeiro mapa. Então tá muito bem encaminhado pra ser campeã do Intel Challenge Katavitsa. É vida. Você mencionou aí que no A-Check e tudo mais. Mas é o seguinte. Por isso que é a diferença do masculino pro feminino. Por quê? A gente já tá preparado pra isso. Porque a gente perdeu. Pô. Então se não tá dando certa a AWP fora. Coloca a DAP lá na B2 pelo menos então. Sem Smoke. Porque todos os rounds eles fizeram com o Smoke na B2. Ou seja. Já abusa o jeito de jogar. Você coloca o AWP na B2. Joga dois Sprayers na B1. E dois Sprayers fora. Você entendeu? Nem isso fez a Semi Storm. Então as vezes é um estilo de coisa que se pensar. Porque a Semi Storm não pensou. E a Batbook você vai ver o Xamiolo. O Xami B2. Você vai ver como é que vai ser aí agora. Vamos ver como é que vai ser mesmo. Tem três jogadores pra B2. São bastante forçados nessa região. Enquanto a Vilga marca B1 por cima. Enquanto apareceu a Sub aqui por baixo. Ele errou os tiros na Haze Queen. Parou pra recarregar a arma. Conseguiu agora a eliminação. Já domina o bonsai de chá pelo menos aqui com a Semi Storm. Tem três jogadores tentando dar o PEC pelo Cash. E aí vai caindo a casa. Saiu nas costas delas a Vilga. E aí plantou a C4 e ficou nisso mesmo. Da onde que surgiu a Vilga, Lucas? É, rushou B2, né Bida? Rushou B2. Não, tava no catch. Ah, quem rushou B2 foi a outra jogadora. Foi a Zaza, eu acho. Exatamente. Eu sei que virou uma bagunça. Porque o que fez o time da Semi Storm? Foi fora um e o resto na B1. Só que não deu certo. Porque o time da Badmonkey pensou bem, ó. Se for B1, a gente rushou a B2. E ganhando B2, o que foi o que aconteceu? O time da Semi Storm tava preparado pra isso. E complicou. Por quê? Vai ter que fazer ECA agora. Mais um round pro Badmonkey. E aí a Zaza tá guardando dinheiro. A Vilga também. Agora vamos ver como é que vai ser, né? Tão jogando soltas aqui, enquanto a Sona piscou. Mas Calot vai testar a primeira jogadora. Vai tentar levar a segunda. Consegue fazer isso. HS pra cima da Clive. Tentou um tiro no peito da Ivy. E agora é só finalizar. Ela tá com 16 de vida. Chegou a Zaza pra pegar as últimas duas. E a Juliana também ajudou pra levar a Queen. Primeiro lugar ganha quanto, Bida? Primeiro lugar da feminina. 15 mil dólares. Nossa, meu Deus do céu. Quem dera se não fosse assim, hein, Bida? Aqui no Brasil. Agora vai melhorar, né? Se Deus quiser. Mas o treino tá bom demais e é isso. A gente viu a evolução aí por termos de tática dos times. E eu acho que só falta isso mais as pessoas copiar mesmo o que tá dando certo em outras pessoas. Então eu acho que falta isso pro time feminino. É, não tem que ter vergonha de imitar o que tá certo, né, cara? Tática, smoke, isso tudo aí é muito estudado pelas das equipes lá de fora e você pode utilizar na tua tática também, cara. O CLG fez a tática da Cage na Mirage, pô. Uhum. Olha aí pra você ver a humildade desse cara. Eu tava assistindo aquele pobre de Nip que eu falei e ele só disse assim, ah, vamos fazer a tática do Titan, não sei o quê, não sei o quê. Não. Todo mundo pode fazer a tática do outro. Se dá certo, é só aproveitar pra si. Enquanto o Juliano vai pegar a primeira na passagem e já desce o Semi-Storm. Tentou descer duto, parece a Faith, ele deu o passo ali naquela costinha. Não foi das melhores duas opções. Agora a Ivy, a Shift e a Queen estão presas aqui por dentro do metrô. Estão as três aqui nessa região tentando sair enquanto a Irene apareceu. Deu a cara. Já recua aqui pra manter as cinco vivas da Bad Monkey Game. Ivy vai abrindo. Nada ainda, a Queen já segurou a rotação do duto, pelo menos. Precisa ficar preocupado agora com a rampa. Mas faz uma boa, uma lotada pra pedir o punch. Que bala na Shift pra pegar a primeira jogadora. Tem que levar mais uma, tá por ali a Irene enquanto a Queen segurou o duto já mesmo, pescou uma, mas aí acabou caindo a Queen. E aí fica difícil, a Shift e a Ivy fica totalmente fora de posição por causa disso. E a Ivy é eliminada por último. E aí vai encaminhando pro Bad Monkey, né Bida? A gente vem falando aí. E é mais isso. É um mapa que foca bastante no lado CT. Então, de 10, se você conseguir alguns pontos, é bem vantagem. E o tipo da Bad Monkey fez 10. Então, assim, tá bem encaminhado pra eles ganharem o campeonato. A ganhar esse jogo, que em prosseguida vai ser o campeonato também. Então é isso. Não tem muita coisa pra falar. Só ver e assistir. E aí lá vem a Sam Storm todas de bloquzinha pra cima da Irene. Irene pode fazer festa, hein? Vai vir a primeira jogadora pra cima dela. Possível levar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Não. A Juliana roubou um pouco. Levou dois a Juliana. Três a Irene. Fácil, fácil. É isso. Ela sabe aproveitar deles, muito bem coisa que a Sam Storm não fez. Às vezes mais por um pouco de experiência também do time da Sam Storm, que falta ainda e tudo mais. Mas eu acredito que o cenário vem crescendo bastante no lado feminino também, minha vida. Certeza, Lucas. Vai crescer tudo o CSGO, cara. Inclusive, hoje foi quase um milhão de pessoas, né? Até apareceu em alguns lugares com um número de um milhão, mas eu acho que ele não estava contando alguns repetidos, né? O CSGO está mostrando 980 mil, que eu acho que seja o valor certo. Então, 980 mil pessoas assistiram a última partida da grande final. A Queen vem pescando aqui fora. A Juliana está por ali por cima, marcando a passagem. Granada na cara da Queen. Caiu para a Sônia, já a primeira jogadora. A Queen vai aparecer daqui a pouquinho para a Juliana. Mas pescou antes disso a Sônia. Juliana fica preocupada na passagem. As duas jogadoras vão vir para cá. A Queen vai pescar por cima ou não. Está olhando direto para baixo. Vai trocar de arma! A Juliana vacilou. Pescou ela ali de cima. E agora ele está na B1. Onde só está a Vilga. Fugiu da flecha. Vai encontrar a Shift. Porque conseguiu a finalização. A Zassi segurou também. A outra jogadora. Onde é que está a Zassi? Lá por fora. Que é o as-bolto, as-costas, as-Ive. A Zassi. E aí, marotou. Destruiu o com-round. Exatamente. E assim, sabe o que eu estou sentindo falta? Eu lembrei aqui agora. Pô, tem um tempo que o cenário feminino brasileiro não vai para fora, hein? Cadê a oportunidade para as meninas também, pô? E ela joga bem, viu? Eu já joguei contra elas. Elas gostam de fazer tática e tudo mais. Então, tem que dar oportunidade também para as meninas no CSGO. Isso precisa ter uma visão de quem lá de fora. Não é da gente. Porque querer elas querem. Porque elas estão aí até agora. Olha só, avanço rápido assim. A Vilga já foi atropelada. Conseguiu dominar o Bom Site A agora. A equipe da Samstorm. Você vai juntar o C4 muito rápido. Mal conseguiu o domínio do Bombe. E olha, isso que dá. Contar o C4 rápido. Campeão. A equipe da Samstorm por causa deste erro. E só antes de você comentar, Lucas. A equipe brasileira feminina teve sim uma chance, eu acho, em algum campeonato. Não me lembro qual que foi exatamente. Elas tinham sido convidadas para julgar. Acho que foi na SWC. Não sei se foi no ano passado ou no ano anterior. Mas elas tinham aquele convite e acabou não indo. Então, se quiser participar, cara. Se tiver dinheiro, oportunidade financeira para participar. Acho que tem vaga sim. Para as equipes brasileiras femininas também. Exatamente. E o que é essa julianagem bonita, Bip? Pelo amor de Deus. Pensa no meu bonito. Meu Deus do céu. Só que é isso, Bida. Então, eu acho que a gente está precisando ver o Brasil feminino lá também. Eu acho que a última vez que foi, foi no CS1.6 um tempo atrás, né, Bida? Eu lembro que um time feminino no CS1.6 foi. Se eu não me engano, acho que a Santininha na época foi. Não lembro, Bida. Eu lembro que um time feminino já foi. E eu acho que está faltando oportunidade para elas também. Se foi isso mesmo que aconteceu, provavelmente foi por falta de investimento do time, das organizações. Então, tem que dar uma visão maior para as mulheres aí também. Beleza, Lucas. Então, vence o jogo. A Bad Bunny. Deixa eu falar também sobre aquele último round, cara. O plant da C4, né? Não dá para chegar no bombe. Matou o cara que estava dentro do bombe e já plantou a C4. Você tem que manter, tem que controlar todas as posições antes disso. Foi plantar a C4, o smoke não tinha estourado do terra e acabou caindo. Cai também outra companheira que tentou ajudar ela e caiu. A última ficou sozinha no mundo. Agora, deixou de ter... Foi lá respeitar. Deu um abraço nas outras meninas. Tem que cumprimentar mesmo. E eu lembrei o nome do cara que está ali atrás, né? O coach da equipe da Sam Storm é o Asmo. Ele é jogador do N-Facult. Acho que ele jogou no Mousesports também um tempo. Uns tempos atrás. Mas não sei se ele continua jogando. Quando a gente vai ver aqui a cinema de permissão, vamos ver. Vamos ver o que elas têm a dizer. É hora agora, though, para apresentar o seu host. É Sean. Obrigado. Muito obrigado, MACHINE. Qual é o seu nome do CS? O CS Fosculino. Ah... Não, aqui do CS é... É da ESL One Cologne. Da... Cata a vida, sabe? ESL One. Esse aqui é Intel Challenge. Bom, senhoras e senhores, foi um prazer estar aqui. Tivemos um grande campeonato hoje e nós temos um victor aqui. Tá rindo todo, tadinho. E aí você jogou o C Enquilco e ganhei o C... E jogou o C. E jogou o C... Néquilco e ganhou o C. Néquilco e ganhei o C. Têm 15,000 dólares. Não é um bom trabalho. E, claro, ele é um victor. Então, novamente, por favor, seus campeões. Põe suas mãos juntos, por favor. Foi um prazer.